Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar e eu lutei Vários me disseram que eu nunca ia chegar, duvidei Lembra da ladeira meu? Toda sexta-feira meu melhor amigo é Deus E o segundo melhor sou eu, eu tanto quis, tanto fiz, tanto fui feliz Eu canto X, canto Pericles, canto Elis Torcedor do Santos, desse pão e seco eu também quis Não ser feliz, mas geral merece não ser infeliz Prosperei com o suor do meu trabalho Me guardei, lutei sem buscar atalhos, sem pisar em ninguém Sem roubar também, então sei que hoje meu nome é foda E meu sobrenome é pra caralho, Deus olhou pra mim Disse assim, escuta neguim, pega esse caderno e escreve em cada folha até o fim Eu disse senhor, sou tão tímido, sinto mó pavor Só subi no palco, a perna congelou, mas rodei o Brasil CD na mochila, foi 50 mil Mão em mão, na rodoviária, passando mó frio Quem viu, viu? Curitiba meu tesouro, foi estouro 25 mil, tio DVD de ouro Triunfo bombou, Leandro estourou Michel prosperou, dei valor Só trabalhador, homens de valor Minha cor não me atrapalhou Só me abençoou, quem falou Quero a moda hoje, felizmente se calou Vai, vai lá, não tenha medo do pior Eu sei que tudo vai mudar, você vai transformar O mundo ao seu redor Mas não vacila, moleque de vila Moleque de vila